Hoje vamos ter o lançamento do livro Martim Digital de A a Z. Dirige-se a um público que está a começar no Martim Digital. Martim Digital de A a Z, por exemplo, isso mesmo, tem 5 capítulos e tem um glossário com 800 termos. Portanto, dirige-se ou quem está a começar do zero no digital ou quem está a começar numa das áreas do digital. Para quem está a começar na área do Martim Digital, este livro é essencial. Basicamente, ele está dividido em 5 grandes áreas. Primeiro, a área de estratégia, sites e learning pages, redes sociais, conteúdos e depois a área de anúncios. Mas é um livro que aborda as principais estratégias para a pessoa entender quais são os processos e quais são as ferramentas para poder aplicar isso no seu negócio. Eu tive a honra de fazer o ProFácil, foi o meu primeiro e eu recomendo vivamente para que as pessoas se sintam mais atualizadas. Eu leio o livro todo, estamos a falar, são mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia a ler de fazer isso num instantinho. Mas é muito prático, é muito fácil, é muito sucinto, porque tem áreas como as questões frequentes, tem um checklist como os links úteis, tem um quiz, é muito prático de ler, recomendo vivamente. O que é que achaste deste novo livro do Vasco? Espetacular, como o Vasco nos tem habituado, nota-se raramente muito esforço, muita dedicação, muitas horas de trabalho, não é mesmo um mega desafio compilar tudo aquilo que são os termos técnicos que nós usamos em marketing digital, que a maior parte das pessoas desconhece e basicamente ele, de uma forma simples, consegue desvendar os mistérios que estão por trás do marketing digital, portanto é algo que eu recomendo vivamente que leiam. O que motiva todos os dias é aprender coisas novas, é a única forma de estar no marketing digital. Todos os dias existem novidades e por isso temos que captar a parte delas, existe muito estudo e também colocar em prática. Portanto, aprender coisas novas é o que motiva todos os dias no marketing digital, não há outra forma de estar nesta área.